Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é mais um vídeo para o quadro do meu canal que é as reprogramações da SF Chips, que é com o que eu trabalho hoje e eu vou mostrar para vocês o carro que a gente está fazendo hoje para comprovar que existe qualidade em reprogramação e não dá problema só com DNA SF Chips o cliente tem a credibilidade de trazer o carro zero para a gente fazer a reprogramação e além do mais sem placa gente, então isso é confiança e credibilidade para os clientes, eu vou mostrar para vocês aqui estamos no meio escapamento fazendo downpipe do carro e assim que terminar eu já vou fazer a partir da reprogramação e vou mostrar para vocês, tá bom? Tchau, tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL E hoje o nosso carro é um Polo GTS 2020, modelo novo Estamos fazendo downpark, olha a beleza desse carro Carro zero gente, olha isso galera, credibilidade é só na SFI chip Sem placa, pra vocês, Polo GTS Olha aí, o pessoal finalizando Downpipe do Polo GTS Isso sim que é trampo de qualidade Credibilidade, que o cliente traz o carro zero, né? Sem placa, porque o serviço de vocês é bom Olha aí gente, não tem nenhuma sujeirinha no motor Tá zeradinho Tá zeradinho E aí Tchau. Galera, finalizando aqui a reprogramação Stage 2 do Polo GTS, que é o modelo novo 2020, o carro tá com 932km, o carro tá sem placa, como vocês podem ver aí no vídeo, então qualidade é aqui na SFI Chips, qualidade aqui é garantida, então você não precisa ficar preocupado que o carro vai dar problema, o carro zero tá na garantia, então fique tranquilo. Estamos aqui finalizando agora, como vocês podem ver, o Polo GTS, ali estamos finalizando outra reprogramação. E aí galera, finalizando a reprogramação do Polo GTS 2020, que é o lançamento novo, o carro tá com 934km, praticamente zero, sem placa, como vocês puderam ver. Então, credibilidade e qualidade é só na SFI Chips, aqui nós temos parcelamento, qualidade no serviço, então vai dar toda a segurança que você precisa. Quer qualidade, vem pra SFI Chips, traga o seu carro, qualquer dúvida que você tiver, entre em contato com a gente, tá bom? Então, esperamos você. Oi galera, hoje pra continuar o vídeo, eu vim fazer a gravação do acerto do carro do Polo GTS, que é lançamento, e nós vamos colocar ele aqui no dinamômetro hoje, no nosso parceiro. Vou mostrar um pouquinho a oficina deles pra vocês, que é maravilhosa. Pessoal, estou aqui em São Paulo, na HW Motores, oficina especializada em preparação de motor, injeção eletrônica, mecânica, de nacionais importados. Estamos aqui com uma BMW, e vários carros na oficina. Uma Bruta, uma Triton, e o pessoal faz a preparação aqui, e é muito bacana. E aqui do outro lado, nós temos o dinamômetro. Que o dinamômetro é o queridinho da galera, né? Faz reprogramação, se não coloca no dinamômetro, o pessoal não fica satisfeito. Muita gente aí adora números, né? Mas nós que somos da SFI Chips, nós trabalhamos mais com qualidade, e números não significa qualidade. Então, vocês aí que quiserem procurar uma reprogramação de qualidade, tem que prestar atenção nisso. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui, a preparação que a gente está fazendo pra colocar o Polo GTS no dinamômetro. E como todos estão ansiosos, vão acompanhar tudo. Chegando aqui, já temos essa belezura. Olha só. HW Motores. E aqui a nossa amiga, maravilhosa, que apresenta os vídeos da HW Motores. Fala! HW Motores. HW Motores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Nós vamos ter que desabilitar o controle de infração dentro. O controle está ativado. Sistema ESC. E aí pessoal, fazendo o teste da potência total do carro agora no dinamômetro, que é totalmente seguro. Tchau. Tchau. E aí 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 Temos o teste aqui E aí 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 A performance é praticamente uma linha reta Vê que o motor não fica oscilando Como a gente vê alguns gráficos por aí A gente tem a potência o tempo todo De uma forma linear Dos 4.000 a 6.000 RPM De uma forma linear Sensacional Olha aí pessoal Passou dos 200 cavalos Mais ou menos 202 cavalos Ficou espetacular Nós deixamos eles friando Um pouquinho com o ventilador Isso faz uma diferença enorme Então ele ficou tomando vento Com o ventilador Enquanto a gente fazia a filmagem E já deu a diferença aí Sensacional Eu acho que por ser uma novidade Por um lançamento Nós aqui ficamos super satisfeitos Espero que o Thiago Que é o proprietário também fique satisfeito Fala aí Thiago Ah eu estou impressionado Não sei nem falar direito Achei que ia dar bem menos potência E deu potência pra caramba No carro Meu pai abusou esses dias Viajou O carro deu 240 bem rápido Estamos bem satisfeitos aí Com o desenvolvimento do carro Aí galera Então como vocês viram O resultado da reprogramação O carro ficou espetacular Está impressionando todo mundo Você que quer deixar o seu carro Ainda mais potente Com um torque absurdo Coloca o DNA SF Chips Que é o melhor DNA do Brasil Isso já é comprovado Como vocês viram aí Nas medições O carro ficou espetacular Não tem como comparar Com outros DNAs O carro fica maravilhoso Não tem problema Como vocês puderam ver também no vídeo O carro está zero 2.985 km Porque o cliente acabou de fazer uma viagem Então o carro está zero Ainda está sem placa É super garantido Confiança e credibilidade pra vocês É só com a SF Chips Se você tem vontade De deixar o seu carro Clurururinado Pense em contato com a gente Estamos aqui com o pessoal Da HW Motores Se você quiser comparar Outros DNA com o nosso Traga seu carro também Que a gente faz tudo isso Com os nossos parceiros E dá um pipe com o vinho Escapamentos Que também é um profissional Espetacular Tá bom gente? Obrigada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Então pessoal Finalizamos aqui o teste Do Polo GTS No dinamômetro Na HW Motores E estou aqui com a Flávia Ela vai falar um pouquinho Pra vocês Como funciona o trabalho deles E quem é a representante Que domina tudo Sobre os carros É ela Bem pessoal Eu sou a Flávia Faz parte aqui Da oficina HW Motores E pra quem não conhece A oficina Aqui na HW Motores Nós trabalhamos Com um turbo Nítio aspirado Preparação de motores Swap de motor Nós também trabalhamos Com motores V8 Restauração de motores V8 De carros antigos Temos várias especializações Muita gente conhece Muita gente conhece Trabalhamos também Com os testes no dinamômetro Aqui na Nova HW Motores Que nós estamos com Essa nova oficina Aqui também E é isso aí pessoal Então pessoal A gente está com bastante Problema no YouTube Quem gosta aí De velocidade Sabe que a gente Não pode mais fazer A reprogramação E testar os carros Na pista Porque daí não tem Pista adequada Pra isso aqui em São Paulo Teria que ser na rua mesmo Só que com as leis Perturbações do pessoal Implicando com o excesso De velocidade Só que como é necessário Fazer o teste A gente precisa agora Testar os carros No dinamômetro Que é confiável É seguro E não causa risco algum Nem pro condutor E nem pras pessoas Que estão na rua Então você que quer testar O seu carro Quer ver a potência Traz aqui na HW Motores Que eles vão ver a performance Do seu carro Tá bom galera Então um beijo Espero que vocês gostem do vídeo Tchau pessoal Um beijo E até mais Gente A Flávia criou um canal novo Que é Fala aí breve Batom na graxa Pessoal Fala várias curiosidades De carros antigos E também algumas coisas novas Atuais Sobre tudo Bonito Aspirado Dá uma olhadinha lá Se inscreve no canal Vai ser muito legal pra gente Então a mulherada Está dominando E eu vou mostrar pra vocês Os carros que ela está fazendo aqui Qual que é esses carros ali Esse daqui é um Impala SS E o outro é um Maverick E a gente fez também um vídeo De um Fusca De como nasceu A história do Fusca Como que ele foi criado Como que foi inventado Enfim E do Impala também A gente fez um vídeo aí Que ficou bem legal Vou deixar na descrição Pra vocês Então vai lá e confere o canal dela E compartilhe Se inscreve pessoal Olha aí os carros Que a Flávia Postou lá no canal dela Olha esse motor Galera Que lindo Nossa Está muito lindo Feito todinho aqui Pelo HW Motores Viu galera Vem restaurar o seu carro antigo Aqui na HW Motores Que a Flávia vai ensinar vocês Como é que mexe isso aqui Legal Tchau